Oi, como vocês estão? Então no vídeo de hoje, na verdade, teremos um vlog porque em dezembro vão ter vlogs todas as sextas-feiras com coisas de Natal. Então esse é o vlog sobre coisas de Natal e hoje eu vou comprar umas coisas que é uma coisa que eu gosto bastante. Então bora começar esse vídeo porque eu tô doida pra fazer essas comprinhas de Natal. Então tô com a Mirna aqui e a gente vai sair para comprar coisas de Natal. E aqui no Rio tem um shopping que tem várias lojas de decoração que são coisas mais baratas. Então eu vou mostrar pra vocês o que tem por lá agora. Chegamos e está muito calor mas a gente vai entrar na primeira loja que eu amo que é a Belarte e vamos ver as coisas aqui. Olha esse vaso que lindo. Eu podia botar um pinheirinho. Talvez curtir. Agora eu tô vendo esses aqui e eu acho que o cara é bonito também com uma ponta alta. Eu acho que eu vou levar esse. Tem várias outras coisas aqui baratinhas assim. Olha a coisa mais fofa. E olha quanto tá. Amei. Olha esse tubo. Cheguei em casa e decidi fazer tipo um haul pra mostrar pra vocês tudo que eu comprei porque às vezes é meio difícil de gravar na loja. Comprei duas cartulinas pretas. Uma eu vou usar pra fazer uns detalhes que vão ficar aqui atrás e a outra na verdade vai ser pra embrulhar presentes. Eu queria na verdade um papel de presente preto mas eu não estava encontrando. Então eu comprei uma cartulina dupla fase pra fazer isso. Comprei uma mini árvore de Natal. Ela é bem pequenininha mesmo e eu não sei se eu vou colocar ela aqui ou se eu vou pegar os galinhos pra fazer umas outras coisas. Comprei essa plantinha pra colocar em vaso e essa aqui também. E eu achei essa muito, muito, muito linda. Acho que foi a que eu mais gostei. Comprei também esses dois pinheirinhos que eu achei muito lindos. Era justamente o que eu tinha na minha referência e cara, eu peguei 4 reais em cada um. Então assim, fiquei bem feliz. Esses eu comprei na caçula. A caçula tem várias coisas legais. Eu até achei que eu ia encontrar mais coisas mas esses aqui eu queria muito e eu achei muito baratinho. Comprei também pompons branco que isso aqui é pra colocar num presente e fita verde. Uma fita verde mais escura também pra combinar com as referências que eu tenho. Comprei também esses pinheirinhos e essas frutinhas vermelhas. Isso são frutas? Não sei. Azevinhos? Enfim. Comprei esses dois. Eu acho que eu também vou usar em alguns presentes mas talvez eu use aqui atrás em algumas coisas também. E comprei também esse vazinho. Esse aqui eu paguei 10 reais e eu achei ele muito lindo. Ele tem essa texturinha. E comprei esse aqui também. Esse aqui eu acho que foi 25. Eu achei ele muito bonito. Ele tem essa textura. E eu vou colocar as pontas aqui. Acho que vai ficar bem natalino. E por último e talvez a coisa mais importante... Eu gosto tanto. Então essas foram as comprinhas que eu fiz por enquanto pro Natal. Eu só queria comprar mais uma coisa mas dá pra fazer sem também. Consegui comprar as coisas que eu queria das referências que eu tinha. E eu devo decorar aqui em breve. Porque eu ainda tenho alguns vídeos pra gravar essa semana antes de botar o cenário de Natal e começar a gravar os vídeos de Natal. Então provavelmente esse vlog deve continuar quando eu for arrumar isso. Acho que é isso. Tamo indo comprar a luzinha de Natal. Luzinha de Natal. Luzinha de Natal. Bom dia pessoas. Então eu acabei de gravar um vídeo lá pro canal de eu fazendo o lash lifting. Se você quiser ver já deve tá por lá. E aí agora que eu acabei de fazer isso eu vou finalizar minha maquiagem. Eu tenho algumas coisas do trabalho pra adiantar. Se você não sabe, eu sou designer. Então eu continuo trabalhando como designer. Então eu vou terminar uns jobs que tão ali pernete que eu preciso enviar. E aí depois quando eu estiver liberada dessa parte eu volto porque eu quero muito começar a decorar aqui e ver todas as coisas que eu comprei. Então vou fazer minha make, trabalhar um pouco e daqui a pouco a gente se vê. Vou fazer uma estrelinha de DIY que eu vi. Vou botar a foto aqui. E aí eu decidi fazer em casa porque eu não achei nada assim. Então vou pegar esses palitos aqui de churrasco pra poder fazer. E uma coisa que eu fiz pra ficar certo é eu coloquei aqui no meu computador uma estrela bem grande e aí eu vou certinho aonde eu preciso cortar. Porque daí assim tem mais chance de ficar certo. Quando você acha que vai ser super fácil de cortar isso aqui mas a vida não é fácil, não é mesmo? A gente não vai desistir. Deu um trabalhinho pra cortar isso aqui mas consegui. Então eu tô com 10 desses pequenininhos e agora eu vou começar a colar. Então eu vou colocar aqui pra poder ficar na posição certinha e vou colar. Eu decidi fazer eles menores. Vou até diminuir um pouco aqui a estrela. porque eu achei que tava ficando muito grande. Então isso aqui você pode imprimir, tá? Mas é porque eu achei mais fácil assim. E aí eu vou colar aqui na posição certinha. Consegui colar e agora eu vou pintar. Então eu vou pintar de preto. O meu Natal ele é meio preto. Ele tem só uns detalhezinhos meio vermelhos. Então vamos pintar tudo de preto. Podia até vir com um pincel menor, mas... Vamos assim mesmo, né? Decidi que eu vou fazer também uma cortinha de estrelas. Vou botar uma foto aqui pra vocês verem. E aí, isso vai levar um bom tempo. Mas enfim, eu resolvi fazer e então tá bom, né? Fiz um molde assim, ó. De duas estrelas e agora eu vou começar a cortar tudo isso, então... Aí se vai algumas horas escutando música de Natal. Pra não perder tanto tempo, eu decidi cortar vários pedacinhos. Então eu tenho vários quadrados aqui. E aí eu juntei todos e botei esses clipsezinhos pra ver se eu consigo cortar várias ao mesmo tempo. Porque... Senão ia demorar muito. Então decidi ser um pouquinho inteligente e tentar cortar várias ao mesmo tempo. Eu gosto muito de fazer essas coisas assim, tipo, fazer eu mesma. Eu gosto de comprar coisas prontas também, porque são práticas. Mas tem várias coisas que eu quero, aí eu não acho, aí eu fico com uma coisa muito específica na cabeça. E aí eu decido fazer. E eu gosto, sabe? Tipo, eu gosto de perder esse tempo fazendo as coisas e depois de tudo ficar do jeitinho que eu queria. Então não sei se você é muito do DIY, mas eu sou super... Adoro. Eu fico vendo vários vídeos disso. Então... Vamos ver se isso vai dar certo, não é mesmo? Então conforme onde eu tô cortando tá ficando sem o clipse, aí eu pego e coloco ele direto na estrela. Pra que não fique sambando e eu consiga cortar todos eles iguais. Porque às vezes, quando você corta assim, começa a sambar tudo. E aí quando você vê a última estrela, tá toda zoada. E agora vamos ver se deu certo. Também é que sim. Ó. E aí elas ficaram iguais! Sei! Deu certo, então. Eu vou continuar fazendo isso, porque eu tô doida pra arrumar. Eu tô fazendo isso, mas eu tô doida pra arrumar. Botei a estrela aqui do lado pra secar, e eu acho que enquanto isso, eu vou pegar tudo e vou começar a decorar. Fico tão feliz. Gente, eu fico muito animada pra decorar coisas de Natal. Vocês também são assim? Comenta aqui embaixo pra eu saber quem é muito doida pra decorar as coisas de Natal, porque eu fico bem ansiosa. Vou botar tudo aqui em cima, eu acho, e aí depois eu vou vendo aonde eu vou botar, porque eu não sei ainda. Então eu vou mostrando pra vocês como eu tô fazendo. Tá, então eu coloquei mais ou menos aqui. Eu quero muito abrir essa árvore aqui pra ver como que ela fica. porque na verdade eu comprei ela pra tirar esses galhinhos e usar em outras coisas. Porque eu não estava... Tudo bom? Eu não estava encontrando tanto galhinhos assim de pinheiro como eu queria. E essa árvore estava cinco reais. Sim, cinco reais. Então, decidi comprar. Porque eu achei que estava valendo a pena. Mas aí eu quero ver, porque se ela for muito bonitinha, talvez eu use ela sim, né? Por que que esse é tão grande? É pra ficar assim? Porque isso é um esquisito. Né? Tipo... Ok. Eu não sei se eu gosto. Porque eu acho ela grande pra colocar, tipo, aqui, assim. Eu acho que eu não gosto, não. Eu acho que eu vou usar, tipo, vou tirar os galhos dela e vou usar em outras coisas. Mas tudo bem. Deixa eu ficar aqui por enquanto. Eu comprei esses dois vasinhos aqui e eu quero colocar essas folhinhas neles. Isso aqui foi o que eu mais amei. Eu achei que valeu muito a pena, inclusive. E essas plantas aqui eu também quero substituir por pinheiros, entende? Então, essas plantas aqui também vão sair. Daí eu podia colocar aqui, tá vendo? É pra isso que eu comprei. Tô tentando cortar. Mas eu podia só... Tudo bom. Posso só dobrar também pra dentro. De repente. Deixa eu tirar a etiqueta, né, Thaísa? Vamos fazer um negócio e ser mais inteligente? Talvez assim. Olha que fofo! Gosto, gosto bastante. Achei muito fofo. Pra cá. Isso aqui também eu vou mudar. Cara, o problema é que tudo vem com... Tudo vem com metal dentro. Qual o nome disso? Arame. E eu... Meu pai tem o negócio de cortar arame, mas assim, sabe aquela preguiça que você não quer pegar as coisas? Exato. Então eu vou tentar ir sem. Tudo bem, vai me dar mais trabalho do que pegar o negócio, mas eu não quero. Vai dar certo, gente. Confia em mim. Pronto, consegui. Então, vamos ver agora. Ai, eu acho fofo. Gente, eu amo decoração de Natal. Como eu tenho alguns vasinhos pra colocar, eu tô roubando desse galho aqui. Então eu tô pegando alguns desse galho pra colocar nos outros. E ele vem todo preso aqui, ó. Mas, se você puxar, ele solta. Porque assim, não vai fazer tanta diferença pra esse aqui. E aí eu tenho outros galinhos pra colocar nas outras coisas. Roubei também uns pinheirinhos aqui de casa, porque minha mãe tem muita coisa de Natal. E aí tinha esses pinheirinhos, então eu tô pegando pra colocar aqui e complementar também. Acho que eu vou roubar mais outras coisas daqui de casa. me rendi e fui pegar um negócio de cortar arame porque estava muito difícil de tirar esses galhinhos. Então, decidi ir lá pegar porque foi mais prático, não é mesmo? Então, vou tirar agora os galhinhos. Pergui mais fácil, né? Por que não fui pegar antes, cara? Cara, olha isso. Eu consegui prender aqui, ó. Eu peguei, tipo, esses assim. Aí eu entrelacei três deles. Então, tipo, aqui eles estão entrelaçados. E aí eu só peguei o arame e, tipo, fiz assim pra trás. e ele já prendeu. Eu amei! Então, isso aqui não vai ser wicked porque não tem nada wicked sobre o Natal. Então, isso aqui eu vou mudar. Eu tenho que imprimir ainda. Mas eu achei muito fofo e eu acho que eu vou pendurar, tipo, umas bolinhas assim pra ter alguma coisa vermelha nesse meu Natal preto, né? Olha que coisa mais fofa! Tô entrelaçando eles porque eu quero botar no outro quadro também. Então, eu tô só cruzando e aí eu passo o arame pra ele ficando maior. Prendi o que eu queria na estrela e ela ficou assim no final. Eu achei bem fofinha. Vou só colar esse pinho que tá caindo aqui, colar com um pouquinho de cola quente e temos a nossa estrela. Bom dia! Voltei! A gente precisa terminar isso porque eu preciso gravar. Então, vamos fazer isso? Consegui colocar ontem mais ou menos com os fios aqui, mas eles estão parecendo. Então, eu preciso de outra coisa pra fazer isso. preciso imprimir a coisa daqui, trocar essa frase e dar uma organizada em tudo. Então, vamos fazer isso? Claro que música de Natal. Peguei fio de nylon porque aqui, ó, tá preso por um fio, tá vendo? Eu não consegui prender isso aqui por nada. Nem fitadurete se aquela dupla, nem ganchinho. Essa madeira aqui não tá prendendo nada, então, tive que improvisar. Vou colocar esse fio aqui pra prender porque daí não vai dar pra aparecer. Consegui prender, ó, e aí eu coloquei esses fios de nylon aqui em coisas mais pesadas pra poder segurar porque eu não encontrei outra forma de colar isso aqui. Pra continuar aquele DIY de fazer as estrelinhas caindo, peguei dois palitos assim, e aí vou pegar aqueles galinhos que eu fui emendando e vou prender isso assim, só pra dar, tipo, uma sustentação pra gente poder pendurar as estrelinhas. Então, eu prendi lá em cima, tá vendo? Botei uma fiturax ali, mas eu vou botar uma estrela em cima, então não vai dar pra ver. E aí coloquei os fiozinhos e agora está na hora de colocar as estrelas. Então ficou assim no final, preso lá em cima e com todas as estrelinhas aqui. Eu preferia que esse fio fosse preto, tipo, sério, tem isso sempre, né? Mas na câmera nem dá pra ver direito, então eu vou manter ele assim mesmo, mas se você for fazer aí, eu faria com fio preto. Bom dia, pessoas! Então, tô tomando meu chazinho, tá quente, mas tem um cheirinho, é de maracujá, bom demais. E eu tenho algumas coisas pra fazer agora, eu tenho que terminar, eu tenho que imprimir o negócio do cenário pra ele finalmente estar pronto, e aí eu tava pensando, eu não vou usar o meu arquinho normal pros vídeos, né? Vou fazer um arquinho de Natal, então decidi que eu vou fazer um arquinho de raposa de Natal e aí eu vou fazer isso agora porque eu tenho que gravar um vídeo de maquiagem pro Instagram, depois eu tenho que gravar o primeiro vídeo de Natal lá pro canal. Então, decidi pegar um arquinho que eu tinha aqui, esse arquinho tinha várias flores aqui nele, aí eu tirei as flores, peguei isso aqui, ó, que são aqueles negocinhos aqui que eu usei no cenário e aí eu vou colocar aqui e vou colocar a luzinha de Natal. Por que não, né? Oi, pessoas, então, agora sim, finalmente a gente vai finalizar esse cenário porque consegui entender o negócio, então, vamos finalizar. Vou só tirar esse papel que tá aqui, com muito cuidado pra não estragar o resto que eu fiz. pronto! A última coisa que faltava no cenário. não, Um cenário concluído Com sucesso, eu diria Gostei bastante de como ficou Me conta o que você achou do cenário por aí Uma coisa que eu queria falar é Se você tá assistindo esse vídeo, você é a pessoa do Natal que nem eu E aí eu queria deixar uma indicação Pra você ver Cara, vejam Dash & Lele Porque eu tô vendo pela terceira vez Sim Eu vi primeiro com a minha irmã, aí eu obriguei meu namorado a ver comigo E ele gostou E agora minha mãe está vendo, porque eu fiquei enchendo o saco pra ela ver E aí eu decidi vir com ela Então eu tô vendo pela terceira vez, é uma série incrível Ela é super Bobinha, mas Assim, ela tem clichês E ao mesmo tempo não Ela... ah gente, não sei Eu acho tão incrível, eu amo E um dos produtores é o Nick Jonas Esse foi um dos primeiros motivos pelo qual eu quis assistir a série Aí segundo que é Natal E terceiro que é Nova York E o Natal de Nova York é sinceramente Acho que é o Natal mais bonito Acho que sim É muito lindo Tem neve, árvores, decoração na rua Tem pessoas cantando músicas de Natal Eu acho incrível o Natal de Nova York Inclusive Gostaria de estar lá O Natal não combina muito Principalmente com o Rio de Janeiro, eu diria Porque assim, neve Gorros Chocolate quente Bonecos de neve Não faz sentido, né? Não faz sentido Ah, e antes que você diga Ah, Thaís, é só a gente matar o Papai Noel de... Sabe? Short de praia Não, gente Não 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 Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Estou gravando os vídeos de Natal Então se você não viu Já teve vídeos aqui no canal Porque quando isso subir Já vai ter vídeo por aqui E eu vou continuar gravando vídeos Amanhã eu gravo outro Já gravei vídeos de make Inclusive essa make aqui Vai estar lá no Instagram Quando você ver isso já vai estar? Acho que sim Quando você ver isso Acho que essa make já vai estar por lá também Vou fazer outras makes por lá Eu tô amando fazer vídeos de Natal E tudo sobre Natal Porque eu sou a louca do Natal, né? Sou Comenta aí embaixo também O que você achou Sobre esse formato de vídeo Em vlog Eu falando mais Eu não mostrei muito da minha vida Assim Do meu dia a dia no vlog Porque esses vlogs em dezembro Vão ser relacionados ao Natal Mas quem sabe ano que vem A gente faz mais vlogs aqui no canal Comenta aí embaixo Se você gosta de vlogs Se é uma coisa que você gostaria de ver Comenta também como é que tá As preparações do Natal por aí Já arrumou a árvore Arruma a árvore? Se você não fez isso ainda O tempo tá passando Pensa assim Se você não arrumou ainda Porque você tá com preguiça E dá trabalho Quanto antes você fizer Mais tempo Você pode aproveitar Essa decoração por aí Porque realmente Fazer perto já do Natal Logo depois você vai ter que tirar Então faz logo Mas comenta aí Como é que estão os preparativos E por hoje é isso Se você não deu seu like também nesse vídeo Deixa seu like Me ajuda muito E até a próxima Tchau 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 Tchau